Muito descolado, muito descolado Curta Caraca, esfriou de novo Passou Ai, errei Corta Muito rápido Pra cima Boa Vem Tá, Hiroshi Ninguém Foi pra lá Vai Boa Tá bom, tá bom Ah, eu tinha Quase Peraí, peraí Vai Ai, Paulinho Nos dedos Sem mensagem de incentivo Ah, mano Valeu, valeu Ok É, Lenny Sou eu Boa São bem poli Lá são 10 mil Desistiu Muito alta Ok Nossa Errei Boa Mas deu certo Que merda Curta Vai Paulinho Boa Ambidestro Que mentiroso Bem Boa Paulinho Vou filmar agora o saque de perto Sim Passou Boa Boa Vem 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 Tá bom, passou Foi boa, foi boa, bati errado Tava muito boa Boa, Flá Vai para o ali, boa Nossa Boa Veja que eu deixo Boa 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 Boa